Começou nesta manhã o julgamento em júri popular do caso do delegado indiciado pelo homicídio de um jovem de 22 anos, caso que ocorreu em Forquilinha em 2023. O caso completa 10 anos em julho e o julgamento em júri popular reuniu dezenas de espectadores, principalmente da Polícia Civil. O delegado Danilo Bandeira Valdetaro é acusado do homicídio qualificado de Douglas Milanês Rocha, de 22 anos. Douglas foi morto no bairro Saturno, em Forquilinha, em 2013. Ele fugiu de uma abordagem da Polícia Civil e foi atingido pelo disparo de uma arma de fogo e também atropelado pelo veículo que era dirigido pelos policiais. O jovem eletricista não tinha passagens pela polícia e o delegado que efetuou os disparos foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina. Na época, o caso causou comoção e revolta na comunidade. Caso, portanto, registrado no ano de 2013. O julgamento em júri popular deve terminar durante a tarde de hoje. Esta, pelo menos, é a previsão.